A festa da exaltação da Santa Cruz na Terra Santa foi celebrada no Calvário, que fica no interior da Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. A Santa Missa reuniu fiéis e religiosos exatamente no local onde Jesus foi crucificado. Antes da celebração eucarística, os sacerdotes rezaram juntos as laudes, a oração matutina da Liturgia das Horas. Padre Artêmio Vítoris, vigário da Custódia da Terra Santa, presidiu a celebração. Um momento significativo para a Custódia Franciscana e os católicos da região, já que é a única celebração solene do ano nesse lugar. A primeira leitura relembrou a passagem em que Moisés ergue uma serpente de bronze para livrar o povo de enfermidades, o que seria uma prefiguração do poder salvífico da Santa Cruz de Cristo. Na homilia, Padre Artêmio ressaltou a figura de Jesus crucificado, exemplo para todo cristão. No final, repetiu as palavras de São Francisco de Assis, Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. A Cruz de Cristo será sempre um motivo de escândalo para os judeus, uma loucura para os romanos e os pagãos. Eles diziam como crer num Cristo morto, mas nós cristãos cremos. Foi na cruz que se manifestou o grande amor de Deus. A comunidade cristã da Terra Santa hoje tem o privilégio de celebrar aqui, exatamente no local onde a cruz, centro e fundamento da fé cristã foi erguida para a remissão dos pecados de toda a humanidade. É um grande privilégio nesses tempos em que nos esquecemos, muitas vezes, de que devemos anunciar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Buscamos somente o Cristo glorioso, um Cristo que nos possa trazer vantagens à nossa vida? Não. Paulo nos diz que devemos pregar Cristo e Cristo crucificado, salvação de Deus para aqueles que acreditam. No final da Santa Missa, a Assembleia seguiu em procissão com a relíquia da cruz encontrada por Santa Helena no século IV, período em que se deu início do processo de construção dessa basílica. A procissão seguiu até o altar de Santa Maria Magdalena, ao lado da edícula do Santo Sepulcro, momento em que os fiéis veneraram a relíquia da cruz sagrada. A CIDADE NO BRASIL